Imagine que você foi convidado para falar em público, seja uma palestra, em uma apresentação na empresa, ou até mesmo na faculdade ou na escola, enfim, você precisa falar perante várias pessoas. E talvez você fique nervoso, talvez você tenha pensamentos negativos, e se tudo der errado, e se eu tropeçar no meio do caminho, eu vou cair, todo mundo vai rir de mim, eu vou virar um meme, vou ficar cancelado o resto da vida, é normal passar esse tipo de catástrofe na nossa camisa. E se eu te dissesse que existe um passo a passo validado para você aumentar a sua performance em qualquer apresentação? Eu não estou falando apenas de palestras, em qualquer situação que você tiver que falar bem, você vai aplicar esses sete passos cruciais, que eu chamo de rotina de preparação pré-palestra. Inclusive, isso aqui é parte do meu segredo, para ter sucesso nos palcos, eu vou abrir para vocês. Eu aplico sempre esse passo a passo na hora de palestrar, e aplico também com os meus alunos. Então, grandes players, influencers, empresários, vocês vêm por aí nos palcos, são alunos meus e da Micarla, que é minha noiva e minha sócia, e com eles nós sempre aplicamos esse passo a passo, que você vai ter acesso agora. Então fica até o final para os sete passos secretos da minha rotina pessoal pré-palestra, que eu estou abrindo para vocês. E a primeira técnica é a técnica da caneta. Chanel, não é para você fazer a técnica da caneta, isso é para os outros ali, por favor. Você é um cachorro, você nem fala em público, para de lamber a caneta. Eu já falei sobre essa técnica em outros vídeos, mas como ela faz parte da minha rotina pré-palestra, eu vou abordar aqui também. Nada mais é do que você pegar a caneta, eu vou pegar o lado que a Chanel não babou, colocar na boca assim, de frente, não é de lado, que pode causar lesão, e aí você vai falar de um a doze, e depois, os meses do ano, se esforçando para ser compreendido. Chanel, Hermes, Goiás, Bocega, como é difícil fazer isso com uma caneta, né? Exagerando bastante os músculos da face. Qual que é o grande objetivo dessa técnica? É melhorar a sua dicção. A técnica da caneta permite que você fale melhor, saboreie as sílabas, e comece a ser uma pessoa mais agradável de você ouvir, em vez de ser aquela pessoa que junta uma palavra na outra, fica difícil de entender. Essa técnica da caneta, ela é simples, instantânea, quase mágica, e ela é de graça, e essa é a nossa primeira técnica. Segunda técnica da rotina pré-palestra, é a técnica das caretas. Então, no que consiste essa técnica? Você pode ir no banheiro, tá? Ou ficar olhando para a parede, se você não quiser apagar esse nipo, mas qual que é a ideia? Você fazer as caretas mais exageradas que você puder. Tipo assim, ó. Seu pai não é dor de Chanel? Eu tô dando um exemplo aqui. Rapaz, tá certo isso. E o que que acontece? Quando você faz isso, você acorda os músculos da face, e isso vai te tornar uma pessoa mais expressiva. Lembra daquela pesquisa clássica do Albert Merabian, que ele diz que 55% da sua comunicação é expressão corporal, 38% tom de voz, e apenas 7% o conteúdo das suas palavras? Pois é, expressão corporal é mais da metade da sua persuasão. E se você é uma pessoa inexpressiva, você perde persuasão. Imagina aquela pessoa que tá dando uma aula na faculdade, completamente sem mover os músculos. Ela fala assim, ó. Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos falar. Você percebe como que as expressões faciais são cruciais para passar emoção? E as pessoas se convencem por emoção. Por que que você acha que 80% das vendas são emocionais e não racionais? Então use a técnica das expressões faciais, a técnica da careta. Isso vai te ajudar. Técnica número 3. É a visualização positiva. Eu já expliquei essa técnica em outro vídeo também, só que como faz parte da minha rotina, vamos abordar. A visualização positiva nada mais é do que você imaginar aquilo que você vai fazer sendo feito de modo incrível. Então, por exemplo, você tem uma palestra para fazer para 5 mil pessoas, igual eu já palestrei. O que que você faz? Na noite anterior, ó, cabecinha no travesseiro aqui, você estava dormindo, quase dormindo. E aí você imagina você palestrando de modo incrível, todo mundo batendo palma. Você toca essa fita na sua cabeça. Atletas profissionais fazem isso. Até mesmo o Cesar Cielo, o Michael Phelps, os maiores nadadores da história, eles faziam visualização positiva antes das provas. Então, utilize essa técnica. Por que que ela funciona? Muito simples. Você está acostumando o seu cérebro primitivo com aquela situação. Depois eu vou fazer um vídeo sobre neurociência avançada e aplicada à persuasão, mas de modo muito simples, nós temos duas partes do cérebro. O cérebro primitivo e o cérebro racional. E o cérebro primitivo é quem controla o medo de falar em público. O que que você tem que fazer para perder esse nervosismo? É acostumar o cérebro primitivo com essa atividade. Assim, ele não vai entrar na famosa reação automática de luta ou fuga, disparar cortisol. E aí ele vai te dar adrenalina, capacidade de reação. Só que ao mesmo tempo você fica mais nervoso, núcleo no córtex, coração acelerado, suando, tremedeira. Tudo isso dá branco e você colapsa. Para você não atingir essa reação automática de luta ou fuga, visualização positiva. Porque o seu cérebro primitivo é meio burro, então ele vai pensar assim, quando você estiver imaginando. Nossa, eu estou fazendo isso na vida real? Porque ele não sabe diferenciar o que é real e imaginado. O que é futuro, passado e presente. Isso é uma coisa do cérebro racional. Ativa literalmente as mesmas partes do cérebro você imaginar uma coisa e fazer essa coisa. E o que que acontece? Quando você for fazer na vida real, ele vai falar. Nossa, só estou fazendo de novo aquilo que já fiz antes? Então nem vou liberar todos esses hormônios aqui? Vou ficar mais tranquilo? Então use a visualização positiva para atingir esse estado de tranquilidade na hora de falar. Isso vai fazer você performar melhor. Eu tenho muitas alunas e alunos de consultorias individuais. A gente prepara palestras de grandes players. Essas pessoas estavam extremamente nervosas antes de entrar num palco. E essa técnica da visualização positiva, combinada com a próxima técnica, foi a responsável por salvar o dia. Aí elas realmente deram um show e foram aplaudidas de pé. Então pode confiar. Giovana Begoza aqui. Ela é o professor da oratória vindo futuro para te avisar uma coisa muito importante. Está rolando a inscrição gratuita para a maior imersão de oratória que você já viu. A imersão, a poderosa oratória. Lá eu vou ensinar durante três dias tudo e mais um pouco para você que quer conquistar poder, dinheiro, respeito e admiração por meio da sua comunicação. E eu te asseguro que é o caminho mais fácil para você sair do zero a oratória e comunicação de sucesso. Se você quer garantir a sua vaga sem pagar absolutamente nada e você só vai ganhar conhecimento e você não tem nada a perder, de modo 100% online, é só você clicar no link que a gente vai deixar na descrição desse vídeo. E agora bora para o vídeo. E que quarta técnica é essa para ajudar também a performar melhor no palco? É a respiração diafragmática. O que é a respiração diafragmática? Muito simples. Quando a gente respira, geralmente a gente usa uma respiração mais superficial. A gente usa só essa parte aqui de cima. E a gente não usa o nosso pleno potencial pulmonar. Qual que é a técnica que cantores de ópera, que atletas profissionais usam? É a diafragmática. Essa respiração é diferenciada. Você inspira e quando você inspira, o seu abdômen vai para frente, ele expande. Por quê? Porque você está colocando o ar para dentro. E quando você expira, a barriga vem para dentro, porque você está soltando o ar. Agora olha que interessante. A respiração diafragmática quadrada é quando você inspira em 4 segundos, segura por 4 segundos e solta por 4 segundos. Então é mais ou menos assim. Então você vai fazer isso aqui quantas vezes? Dez vezes. Isso vai diminuir o seu ritmo cardíaco. Você vai ficar mais tranquilo. Essa técnica é inclusive utilizada na meditação. Então respiração diafragmática vai aumentar a sua performance no palco. E é um dos passos da rotina pré-palestra. E a técnica número 5 da nossa rotina especial pré-palestra é simplesmente você se inscrever no canal e dar um like, porque senão esse conteúdo não chega até você. Imagina aí você passar o resto da vida sem receber o conteúdo do El Professor Chanel. Será que pode uma coisa dessa? Isso não se faz, né? Então se inscreva no canal, já curte o vídeo, que daí o algoritmo do YouTube vai fazer assim, ó. Ele gosta de oratória, então vamos dar mais uma. Esse cara é meio louco. Técnica número 5 nada mais é do que ouvir uma música que te motive. Sim, inclusive atletas profissionais utilizam essa técnica. Tem um livro, que infelizmente não tem tradução em português ainda. E esse livro chamado Mamba Mentality foi escrito por ninguém menos que Kobe Bryant, que foi um dos maiores jogadores de basquete do mundo e da história. E ele escreveu um livro que literalmente explica passo a passo como é que ele pensava, como é que ele treinava, qual era a filosofia dele para atingir esses resultados. E adivinha? Uma das técnicas que ele usava era exatamente escutar as músicas certas na hora certa. Inclusive a gente é muito ruim de ouvir música, viu gente? A gente fica ouvindo música de traição, de bebedeira, do que você quiser. E isso fica entrando no nosso inconsciente e acaba programando o nosso cérebro. E aí a gente fica ruminando esses pensamentos no limbo da nossa cabeça. Se você quer ter uma vida melhor, comece a ser mais seletivo com o conteúdo que você consome. Seja música, filme, série, notícia, até mesmo amizades. Olha, eu sou uma pessoa, por exemplo, que não consome jornal há muito tempo. Depois eu vou fazer um vídeo de lei da atração, mas qual que é o negócio do jornal? Você fica assistindo notícia ruim toda hora. E é sangue, e alguém morreu, e não sei o quê. Você acha que você vai ter uma vida boa toda hora pensando em sangue e morte? Não é assim que funciona. E o Kobe Bryant, ele utilizava a técnica da música. Vou dar até uma dica para quem quer uma playlist extremamente positiva. A Micaela, minha noiva, minha sócia, sabe o que ela fez? Ela fez uma playlist chamada Manifestação, que tem músicas dos mais diversos ritmos, português e inglês. Só que qual que é a questão dessa playlist? Ela pessoalmente fez uma curadoria de quais são as músicas mais positivas que existem com as letras boas para a nossa vida e colocou lá. Então tem desde rap, a forró, a pop, é bem eclética, só músicas positivas. E deu tanto resultado que essa playlist tem mais de 60 mil ouvintes e a gente tem depoimentos dessas playlists. O pessoal manda assim para a Micaela. Meu Deus, eu comecei a tocar essa playlist e minha vida mudou. Meu Deus, eu comecei a tocar essa playlist e a minha loja aumentou o movimento. Está bizarro. Vou deixar o link aqui na descrição da playlist mágica da Micaela para se você quer usar essa técnica. Voltando para o Kobe Bryant, olha que interessante. Quando ele estava a caminho de um grande jogo, ele ouvia a música certa para colocar ele no estado emocional que ele precisava estar. Então, por exemplo, às vezes no jogo ele precisava estar com sangue nos olhos. Ele tinha que estar doidão. Ele ouvia uma música que deixava ele nesse estado. Às vezes ele tinha que estar calmo, frio e calculista para poder aplicar a estratégia. A música certa aumenta o seu desempenho em 30%. A música errada diminui o seu desempenho em 30%. E o sexto passo nada mais é do que a retirada estratégica. O que é isso? Eu recomendo que antes de uma apresentação, antes de falar, de gravar um vídeo, de fazer uma live, o que for, você tire um momento para se concentrar nessa tarefa e se preparar. É um momento, inclusive, para você usar a rotina de preparação pré-palestra. Só que eu vejo muita gente ficando desfocada. Eu vou palestrar em um evento muito importante. Aí, segundo o Zan, eu estou vendo o Reels no celular, conversando em besteira, de repente eu estou no palco. Opa, minha mente não está no jogo. Então, se você quer fazer igual o Troy Bolton, get your heads in the game, sim, eu curto o Heels com o Misco, jogava basquete, jogava do teatro, era basicamente o Troy Bolton. Antes de ir para a técnica número 7, vamos para menções honrosas, técnicas que de vez em quando eu uso. E você pode usar também, independente da situação. A primeira delas é a técnica do saco de batata. Editor, coloca aí eu e meus alunos fazendo a técnica do saco de batata. O que é essa técnica meio maluca? Nada mais é do que você se chacoalhar um pouquinho. Isso vai liberar as tensões, você vai ficar mais relaxado. Isso é uma técnica de teatro que eu uso desde 2010. Então, usa a técnica do saco de batata, você vai ficar chacoalhando igual um saco de batata, como se fosse um boneco de posto, para poder ficar mais relaxado. Menção honrosa número 2 é a chamada Power Pose, ou Pose da Mulher Maravilha, ou Pose do Super-Homem, tem vários nomes aqui. Essa técnica ficou muito famosa com a Amy Cuddy, que é uma especialista em linguagem corporal, e fez um TED com muitos milhões de views sobre isso. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse TED Talk da Amy Cuddy. Se você fica com uma Pose da Mulher Maravilha, ou do Super-Homem, assim, meio heróica por um tempo, isso vai fazer você se sentir mais confiante para executar uma tarefa. Tem algumas explicações para isso? A mente e o corpo são uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que a mente influencia o corpo, se você está triste, se você fica com a linguagem corporal mais para baixo, se você consegue mudar o seu corpo, isso influencia a sua mente. Então, fazendo uma Pose confiante, pela via de mão dupla, o seu cérebro vai ficar mais confiante. Então, essa é a filosofia por trás da Amy Cuddy. Então, menção honrosa número 2 para a Power Pose. E por fim, vamos para a última técnica de como se tornar um apresentador, orador, palestrante incrível, que é o reconhecimento avançado do terreno. Essa é uma técnica militar. Lembra quando, no Game of Thrones, o pessoal enviava um batedor, um scout, para reconhecer o terreno antes da batalha? Já dizia o Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, que 50% da batalha é vencida na tenda do general. Então, o general vai pegar essa informação e vai planejar. Vamos por aqui, vamos por ali, aqui é um terreno pantanoso, aqui a gente vai ter a vantagem, você vai fazer a mesma coisa. O que é o reconhecimento avançado do terreno na oratória? É você visitar o local da palestra com antecedência. Se é possível, suba no palco. Imagina que está no intervalo, saiu para o café, ou simplesmente chegando antes, você entra no palco. Você ensaia o começo da sua apresentação, que é a parte que a gente fica mais nervoso, só para tirar isso do seu sistema. E isso até serve no online, sabia? Quando eu era advogado, a gente fazia muita audiência online. E o que acontece? Usava o Microsoft Teams, que é um aplicativo um pouco pesado, um pouco chato de usar, não é tão intuitivo como o Zoom e o Google Meet. E quando o pessoal tinha lá uma audiência para fazer uma sustentação oral, que é um discurso para convencer os juízes, a pessoa ia fazer essa sustentação oral às 14 horas. Deixava para entrar 5 para as 2. Aí sabe o que acontecia? Clicava no botão, o aplicativo está atualizando. Aí você já se ferrou. Meu Deus, eu não vou perder a audiência, eu vou chegar atrasado. Ah, você já fica nervoso. Aí você entra, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe que botão clica. Até mesmo no online, você entrar com antecedência no aplicativo para se acostumar, vai aumentar a sua performance. O Instagram, por exemplo, ele tem uma modalidade de live test. Sabe disso? Você pode testar. Em vez de você aprender a fazer live falando para várias pessoas, tem uma opção de live privada, que você faz uma live só para você, mas você aprende onde que aperta as coisas, o que faz uma live. Então faça reconhecimento avançado no terreno, seja no offline ou no online. Se você gostou desse conteúdo, já deixa nos comentários. Você aplicou alguma técnica e sentiu diferença na sua vida? Ou alguma situação que você falou em público e sentiu falta dessas técnicas? Pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Tamo junto, é o Professor Dorotor aqui e até o próximo vídeo. Com a Chanel, talvez. E até a próxima vez.